Iniciou nesta segunda-feira os Jogos Escolares de Santa Catarina, fase municipal. Os jogos aconteceram aqui no Ginásio Municipal Vital Valentino. Nós iniciamos ontem, segunda-feira, na parte da manhã, o futsal. Teve três escolas inscritas nessa fase. A escola de ensino fundamental da prefeita Erna Aydri, e a escola de ensino básico Leopoldo Jacobs, e a escola de ensino básico Luiz Berto. Então essas três escolas fizeram a inscrição na FESPORT, na fase, para participar do gesto, de 15 a 17 anos. E ontem nós iniciamos a fase municipal, na parte da manhã, onde tivemos o futsal masculino e feminino, e à tarde nós tivemos o andebol masculino e feminino. Hoje, terça-feira, iniciamos com o vôlei. O vôlei, na parte da manhã, e à parte da tarde nós vamos ter o vôlei de areia, o chamado vôlei de praia, que a turma costuma fazer. E na quarta-feira, então, é o último dia da competição, e nós vamos trabalhar, então, amanhã as competições, que serão o xadrez, tanto o masculino e o feminino, quanto o badminton, e também o tênis de mesa. Nós vamos trabalhar amanhã, e inserir, então, a fase municipal das nossas competições, de 15 a 17 anos, do GESC, em nosso município. Os alunos que se classificarem aqui, vão disputar a fase micro-regional. Então, as escolas classificadas vão disputar o micro-regional. Passando do micro-regional, daí ela vai para o estadual. A gente vê aqui bastante torcidas as escolas, as turmas se mobilizam para torcer pelas salas, né? Isso é maravilhoso. Ontem, quando a gente fez a abertura com o hino nacional, depois o hino do município, o ginásio estava enfeitado. Ele estava lotado, muito bonito, foi a abertura. Por que a gente trabalhou dessa forma? Porque nós temos muitas crianças, esses adolescentes, né, que estão aqui disputando, eles não vão no micro-regional. Então, eles não sentem essa emoção. Então, a gente procurou passar isso para eles. Tanto é que foi muito bonito ontem, a torcida das escolas, hoje continua, como você está vendo aqui no ginásio. E eu tenho certeza que a tarde não vai ser diferente e amanhã também vai ser a mesma situação. A secretária de Educação do município também afirmou a importância dessa integração entre as escolas através do GESC. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura está feliz pelo retorno das competições, agora com o GESC, né, os Jogos Escolares de Santa Catarina. E estamos realizando a etapa municipal. E nesse momento, quero agradecer ao seu Aldoíno e à sua equipe pela organização do evento, bem como aos diretores e professores de Educação Física das escolas municipais e estaduais, pela participação, pelo envolvimento, né, pelo desempenho nos Jogos. E também quero panebenizar a todos os classificados e que tenham sucesso, né, na próxima etapa deste acontecimento que é o GESC, Jogos Estudantes de Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí Obrigado.